Música Editoras, livrarias e distribuidoras Escritores, amantes do livro e até quem começa a se interessar agora pela leitura Esse encontro acontece em mais uma edição da Bienal do Livro, em São Paulo O evento fica no pavilhão do A&B até 19 de agosto A USP está presente de diversas maneiras na Bienal E também trouxe sua própria editora A Edusp comemora seus 50 anos trazendo lançamentos variados para o público Olha, eu posso te garantir que desde que eu fui trabalhar na Edusp Há mais de 20 anos atrás ela tem participado de todas A Edusp como editora, porque antes havia uma fase que era só livros em coedição Ela também já participava Então acredito que há mais de 40 anos com certeza a gente vem participando Nós estamos acabando de fazer 50 anos agora Tem uma série de atividades Esse stand aqui, inclusive, é uma forma da gente mostrar, comemorar esses 50 anos Mostrar nossa produção toda É um grupo de editoras universitárias que se uniu por afinidade Que a gente chama Liga de Editoras Universitárias E que tem aqui a Edusp, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Unicamp A Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Pará E a Universidade Federal de São Paulo, que é a caçula das editoras universitárias Que a mais recente está começando agora Entre as novas publicações, a Edusp lança o segundo volume da revista Livro A revista é uma publicação do núcleo de estudos do livro e da edição Da Escola de Comunicações e Artes Bom, a revista Livro é um projeto de pessoas que realmente têm o livro como vida deles Então é um grupo de pessoas que trabalham no curso de editoração e outras pessoas que a gente foi agregando Mas que todos têm uma coisa em comum, que é a paixão pelo livro E enquanto as pessoas falam sempre do digital Nós estamos ainda muito vinculados, não temos nada contra Mas adoramos o livro impresso E achávamos que precisava uma revista que tratasse desses temas, desses assuntos Que levasse realmente em conta a história do livro Então, o ano passado nós lançamos o primeiro número Esse ano estamos lançando o segundo número O lançamento oficial vai ser no dia 27 de agosto Na Livraria da Vila da Fradique Coutinho Mas ele está disponível aqui já no estande A gente trouxe alguns exemplares para começar a divulgação O Sistema Integrado de Bibliotecas da USP participa da Bienal pela primeira vez Com a exposição Conhecimento, Custódia e Acesso Ela conta um pouco da história de como as sociedades preservam e tornam público conhecimento Com destaque para as bibliotecas Na verdade, o grande objetivo e a grande vantagem dessa exposição É que ela é uma das poucas, a gente não conseguiu localizar outra Que tem como tema a produção do conhecimento Então, como é que o conhecimento se dá Tanto do ponto de vista político Que quando ele começa como sagrado E conforme as universidades vão surgindo Ele vai se tornando laico, a laicização do conhecimento E aí ele vai abrindo ao mesmo tempo que as tecnologias vão possibilitando também Que vai sendo cada vez mais possível maior disseminação de conhecimento Então a gente passa por tudo isso A Mostra está localizada próxima ao Portão 9 E permanece aberta à visitação durante os 10 dias da Bienal Livros transformam o mundo, livros transformam pessoas Com esse tema, a Bienal quer atrair mais de 800 mil visitantes E sua programação cultural diferenciada Colabora para incentivar o gosto pela leitura Cultura Não existe coisa melhor Cultura e conhecimento Então se você lê, você tem cultura, você tem conhecimento, você tem inteligência E você sabe, você consegue conversar melhor com as pessoas O livro nos faz viajar, nos faz criar E também nos formar pessoas com senso crítico O pavilhão de exposições do Anhembi está localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana A Bienal fica aberta ao público das 10h às 22h Confira mais informações no site Legenda Adriana Zanotto